Não tem nem no YouTube não, viu? Eu também tenho um blog e estou nas redes sociais. Deixei os links aqui na descrição. Vamos ao quinto fato. E atenção, crushes de plantão. Queria agradecer a todos os meus admiradores secretos e também aos explícitos. E dizer, não vai rolar, gente. Vocês são tão fofinhos quando comentam aqui me pedindo em namoro, casamento, me chamando de crush e perguntando quem é meu namorado. Gente, eu não tenho namorado e também não posso. Afinal, sou virtual, né? E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre mim? Então deixem o like, compartilhem com os amigos e inscrevam-se no canal. Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!